Olá, espero que estejam bem. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário e subscrevam o canal, que é gratuito. Muito obrigada! Ontem, 31 de Agosto, o ator Ivo Lucas completou 31 anos. Este foi o primeiro aniversário desde a perda da namorada Sara Carreira. Os companheiros de profissão desejaram-lhe os parabéns e, por exemplo, o Iunas publicou no seu Instagram o seguinte. Celebremos a vida e a amizade e um gajo que, para além de talentoso na música e na representação, é de uma boa onda, cada vez mais prezo e valorizo. Parabéns, bom Ivo Lucas, é bom ter-te por perto. O ator Ivo Lucas mantém-se em silêncio após o acidente que vitimou Sara Carreira em dezembro do ano passado. Ivo tem dedicado todo o seu tempo à representação e à música, mantendo-se assim a sua rotina. Segundo declarou a irmã, Diana Lucas, à revista Nova Gente, Ivo Lucas está a dar um passo de cada vez. Recorda-se que o ator está a guardar orientação das autoridades sobre a nova fase do processo da morte da namorada. Ivo é o único arguído e a investigação concluiu que ele ia em excesso de velocidade relativamente às condições da via e da meteorologia. Na altura do acidente, chovia muito naquele troço da autostrada na zona de Santarém. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário e like e subscreva o canal. Muito obrigada!